Música Boa, seja assim um treta news, então vamo direto pras notícias O Cellbit tweetou para o Youtube Brasil Oi Youtube Brasil, eu gostava de entrar no Yalta, viu? Pode me botar lá de novo quando quiser, Risos Beijos, sumido Já pensou que louco, Risos? Que ideia maluca seria, nossa, mas muito louco mesmo apoiar os criadores de conteúdo original Ao invés de deixar pirataria no topo todo dia Nossa, já pensou que mundo louco esse? Hahaha, beijos, se cuida Enquanto isso Um vídeo recente dos irmãos Neto chamado Trolei o Lucas com 10 mil copos de plástico Foi alvo de hate No vídeo, Felipe Neto e amigos aplicam uma trollagem no Lucas Neto Entupindo a casa inteira com copos de plástico E para essa brincadeira funcionar sem o Lucas Neto descobrir Primeiro eles almoçaram pizza e refrigerante E quando o Lucas foi no banheiro, trancaram ele lá dentro O problema é que algumas pessoas apontaram indícios de que o vídeo é fake E ficaram revoltadas Por exemplo, a hora que Lucas fica trancado no banheiro, tem um cameraman lá dentro E na hora que estão comendo as pizzas, os refrigerantes estão sem rótulos Confira alguns dos comentários Tadinho do câmera, ficou preso também Na moral, não faça coisas fake Se tiraram os rótulos dos refris, é óbvio que todo mundo sabe que está gravando KKKKK Trolagem fake Mais fake que o invasor do Resende Por causa disso, o vídeo acabou recebendo mais de 17 mil dislikes E também é notícia Lembram que recentemente a Sati foi acusada de plagiar os roteiros de um canal gringo? Então, esse furdúncio ainda está dando o que falar Sati chegou a postar um vídeo dizendo que não copiou E que não havia ninguém certo ou errado nessa história Só que essa resposta dela não colou muito E o hate continuou pesado em cima dela Para surpresa de todos, nesta quinta-feira ela decidiu apagar todas suas redes sociais E sumir da internet Sati privou todos os vídeos do seu canal Deletou sua fanpage, deletou seu twitter e privou seu instagram Será que ela está só dando um tempo e vai voltar em breve? Apenas o tempo dirá Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!